Vocês sabem que agora tô nesse vício pela Moranguinho, mas muitos de vocês falaram que a Moranguinho apareceu em um vídeo do canal de 2021. Eu vou mostrar pra vocês. E depois vai chegar na minha casa. Sim. Vocês podem ver que ali tem uma toalha da Moranguinho no varal. Agora vamos dar o replay. Vocês viram? E agora pra confirmar. O pessoal já tá em 13. Olha, aqui tem o Street View. O famoso é o Street View que vocês conhecem há algum tempo. Se você botar aqui em fevereiro de 2020 e clicar aqui na seta da esquerda, você vai ver. Olha, aqui tem uma toalha da Moranguinho. Mas essa aqui é a Moranguinho antiga. É a Moranguinho de 2003. A que eu mais gosto é a de 2009. Não é essa de 2003. De 2003 com cabelo fruto, não. A de 2009 é muito linda. Tá em 8, meu Deus.